Anywhere you go, anywhere you go, give it all Olá, sejam bem-vindos. Diz o website da Flash, em artículos o link que deixamos na descrição do vídeo, que presentemente a vida de Isabel Figueira está melhor, mas que nem sempre foi assim. O referido website faz nota que em 2008, quando se divorciou de César Peixoto, a apresentadora e atriz da TVI viveu um verdadeiro calvário. Por exemplo, diz o referido website que, e cito. Os tempos que se seguiram à separação do seu filho mais velho, Rodrigo, foram tão maus que Isabel chegou a automedicar-se para conseguir dormir. Tudo isto se ficou a saber no podcast Incríveis Conversas Banais de Catarina Raminhos, que é a mulher de António Raminhos. Aí, Isabel Figueira contou o que foi a psicoterapia que a ajudou e salvou da situação em que se encontrava depois do divórcio. Eis o que disse Isabel, e cito. Já passei por isto há uns 11 ou 12 anos e foi fundamental. Temos no nosso caminho muitas pedras. São caminhos difíceis, com muitos obstáculos. Não há problema nenhum em pedir ajuda. Uma separação, um divórcio, um nascimento de um filho, a morte de alguém, até perder o trabalho. As pessoas não ficam bem e esta ajuda é importante. A atriz e apresentadora Isabel Figueira desejamos os melhores sucessos pessoais e profissionais. E assim, muito obrigada por assistir.